Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. James Webb está orbitando o ponto Lagrangiano L2 e completa sua última fase de alinhamento, a fase 7. Agora está comissionando seus últimos aparelhos. Alguns ajustes ainda são necessários por mais dois meses e começará a fazer ciência. Se ainda não está pronto, o que está pronto até agora? O alinhamento do telescópio finalmente está completo. Como prova disso, James enviou algumas imagens de tirar o fôlego. Imagens de teste ainda. Imagens da Grande Nuvem de Magalhães. Grande nuvem, uma pequena galáxia irregular, satélite da Via Láctea. Com quatro poderosos instrumentos científicos a bordo, James Webb diz que está pronto após uma rigorosa revisão em seus equipamentos. Pronto para capturar imagens nítidas e bem focadas. Esta é a sétima etapa do alinhamento do telescópio. A última etapa. Agora só falta completar o comissionamento dos instrumentos. Dois meses temos pela frente para começar a brincadeira. Imagine o que poderemos ver quando esse telescópio começar a fazer ciência de verdade. Observar uma imagem pode ser apenas atentar para alguns detalhes, cores e curiosidades. Para um astrônomo, a coisa é um pouco diferente. Os detalhes podem revelar o comportamento de uma galáxia. Uma descoberta extraordinária. Um novo objeto do espaço. Enquanto que as cores indicam o elemento presente no objeto. Ondas eletromagnéticas, campos de gravidade e forças exteriores. Agora, imagine as imagens e observações do telescópio feitas por um astrônomo ou astrofísico cientista. A imagem acompanhada do respectivo artigo científico. Quanta coisa ver, observar, estudar, aprender, entender. Quantas revelações. Um telescópio no espaço. Uma janela que se abre para o cosmos. A equipe de engenharia do telescópio desenhou uma ótica para um bom desempenho. Tinha que ser melhor do que o esperado. E o James Webb superou essa expectativa. Continua a ser melhor do que as previsões mais otimistas da equipe. O funcionamento de um telescópio é simples. A luz que vem do objeto, direta ou por reflexão, é refletida nos espelhos, até ser capturada pelo observador. É essa luz que traz toda a informação da imagem. Para o James Webb não é diferente. A luz é captada pelo espelho primário gigante, dourado e gigante. Do espelho primário vai para o espelho secundário. Um menor espelho do que o primário, mas que está refletindo toda a informação do espelho primário. O espelho secundário envia a luz refletida para o interior do telescópio, onde tem outro espelho, o qual envia para os aparelhos do telescópio, cada qual responsável por capturar determinados comprimentos de ondas da luz. A qualidade da imagem é limitada por difração. Isso quer dizer que a imagem capturada é tão boa quanto se o objeto fosse visto fisicamente. Agora que o telescópio está quase pronto, pequenos ajustes são necessários para refinar a sua acuracidade. Nada que possa comprometer a eficácia do telescópio. Essas imagens mudaram profundamente minha maneira de ver o universo, disse Scott Acton, cientista de controle e detecção de frente de onda do Webb. Com metade de sua vida se dedicando ao James Webb, disse que sua missão chegou ao fim. Fim de missão para alguns, início para muitos. Segue James Webb verejando no L2, respirando poeira cósmica, ansioso por aventuras. Galáxias aos milhares, espalhadas em um alinhamento cósmico, orquestrada por matérias bariônicas e escuras, energias conhecidas e energias escuras. Todos poderemos ver esse grande e misterioso universo sendo expandido em suas fronteiras visíveis. Enfim, vamos à imagem. Em uma demonstração de que o telescópio está alinhado e totalmente no foco, podemos ver essas imagens da grande nuvem de Magalhães, de acordo com o campo de visão de cada um dos instrumentos, uma galáxia satélite e centenas de milhares de estrelas em uma pequena amostra desses campos densos, observados com todos os sensores do telescópio. Cada câmera e cada sensor fazendo seu papel, revelando que há mais estrelas no universo do que areia nas praias dos mares. James Webb possui três instrumentos de imagem. A NIRCAN, que capturou nesta imagem comprimentos de ondas de apenas 2 microns, NIRIS para imagens de 1,5 micron, e MIRI para comprimentos de onda de 7,7 microns. O micron é a milionésima parte de um milímetro. Note que todas essas câmeras levam a letra IR em seu nome. IR é de infravermelho. O resultado, por enquanto, é este. Imagens nítidas revelando luz de estrelas, bem como emissão de nuvens interestelares. O quarto instrumento do James Webb é o NIRSPEC, que é um espectrógrafo responsável por gerar espectro. Mas, nesse caso, o NIRSPEC pode também gerar imagens, como a de 1,5 micro, mostrada aqui. O telescópio possui sensor de orientação fina, que tem por finalidade rastrear estrelas-guias para apontar o telescópio com precisão. Esses sensores não são para imagens científicas, mas veja as imagens que esses sensores conseguem fazer apenas para servir de calibração dos aparelhos. Vai, James Webb, o espaço é todo seu. Vai nada, fica aí no L2 mesmo, contamos com você. Estamos aqui esperando ansiosamente pelas imagens científicas. Será que dois meses demoram? Deixe seu poderoso like e inscreva-se neste canal para ver mais vídeos como este. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto